Nós estamos em uma área de comércio aqui na Nova Marabá, como você pode ver, até pelas pessoas trabalhando e transitando pelo local. Mas aqui ao fundo, o que você vê é arte, o que você vê é cultura. E hoje nós vamos mostrar pra você que a cultura pode estar em todos os lugares. Estamos falando do Arte em Cores, uma iniciativa do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Nesta edição, 75 murais vão colorir as ruas de cidades do Maranhão e do Pará, e uma delas é Marabá, que terá nada menos de oito artistas em oito pontos diferentes. E um deles é a Laíse, essa mocinha aqui. Ela conheceu o projeto pelo Instagram e decidiu participar desse desafio, trazendo um tema bem regional. Eu quis resgatar essa memória cultural da nossa região, que são as lendas urbanas, que a gente contava muito nos anos 80, 70, até início de 90. Só que eu quis dar uma nova roupagem, eu não quis deixar aquele ar mais assustador, mais preto e branco e cinza, eu quis dar cor e mais vida, e até um ar meio infantil. Trazendo o meu próprio traço pra essas lendas, eu fiz a minha versão das lendas regionais. Mas, ó, pensa que é fácil? Quando você vê uma pintura em grande formato, saiba que existe muito trabalho, muito suor e muita descoberta por trás disso. Eu tive que ir descobrindo tudo enquanto eu fazia. Eu tive que aprender a montar, desmontar andame, como me proteger do sol, que horários são melhores pra pintar uma parede, tipos de tinta. Então, tudo eu fui descobrindo enquanto pegava, pegando várias dicas. O próprio projeto, ele ajuda a gente com alguns mentores e alguns vídeos. Eles estavam sempre ajudando ali. Então, foi muito divertido, mas muito difícil ao mesmo tempo. Outro ponto importante do projeto diz respeito aos apoiadores. Entre eles, empresários locais que estão cedendo o espaço para que a cidade possa ficar mais colorida. E nós conversamos com um deles, Iggson Veloso, que é diretor de marketing do Grupo Chiques Presente. Apoiar a arte urbana, a arte local, que de contrapartida, além do apoio que a gente está dando, a gente acaba criando uma harmonia pra nossa cidade. Vocês percebem que é um trabalho bem elaborado, existe uma lenda local, existe uma história por trás de tudo isso. Então, a gente está muito feliz com o resultado final. Então, querendo ou não, até um espaço para a população tirar foto, prestigiar. Na própria arte também, existe uma placa de sinalização com QR Code. Nesse QR Code, você vai conseguir visualizar a história do projeto e vai conseguir identificar outros projetos que também tem na cidade. Pois é, valorizar esse tipo de iniciativa é valorizar a estética da cidade. É mostrar que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.